Já chegamos aqui, olha isso, o palco aqui, entrando pela lateral, que estrutura gigantesca, meus amigos, que estrutura gigantesca. Olha aqui um pouco da estrutura, que é a Leara Premium, onde a gente vai ficar, o palco, olha o tamanho desse palco. E aqui tem um outro palco menor, parece que o acústico vai ser aqui, palco redondo, provavelmente eles vão fazer um voz violão aqui, igual tem tudo o DVD. Deve ser um momento muito toque, e a galera está chegando, já está começando a encher a área Premium ali, pista Premium, vamos voltar para lá, para o nosso lugar. Agora estão passando as luzes ali, olha aqui, olha o tanto de movie no meio das cadeiras, tem essas luzes aqui, essas lâmpadas aqui em cima também. Telão, olha o tamanho desses telão ali, tem telão no palco também. Aqui tem um palco menor, que produção. Que produção.